Dia 11 de dezembro, aí está, o último sinal marca, meia-noite no Brasil, meio-dia em Tóquio. Vai autorizar o Rolf agora, agora valeu, saída para o Hamburgo. Bola tocada pelo Rolf, Rolfarta, Hugo de León. Hugo de León para Paulo César, para Júlio, para Júlio, para Júlio, jogador Mario Sérgio, Mario Sérgio procura virar a jogada para Paulo Roberto, Paulo Roberto pelo lado direito, corre, não alcança para fora pela linha lateral. 4 de jogo em Tóquio, aqui Guaíba, bola movimentada de Deleon, Deleon entregando para Mario Sérgio, Mario Sérgio atravessa a divisória do gramado pelo grande círculo do gramado, entregando uma bola pela meia-direita para Renato, Paulo César Caju, entregou no meio para Oswaldo, Oswaldo para Deleon, Deleon agora passando uma bola para Mario Sérgio, Grêmio no toque de bola, Mario Sérgio em profundidade para o Oswaldo, entrou pelo lado esquerdo, vai tentar atrizar a tensão, é pé alto do camisa número 4, Jacob, jogo perigoso sobre Oswaldo pela ponta esquerda, de atalto lá pela ponta esquerda, vai bater de pé na esquerda, o Grêmio adiantou, o camisa número 5 que é China, cobrou para Tarcísio, passou, passa-se da bola Baideck lá. Acabou sendo agarrada, dominada pelo Mazzaropi, entrega para Deleon, Deleon para Mario Sérgio, Mario Sérgio joga mais pelo meio do campo, Paulo César Caju está fixo lá pela ponta esquerda, bola com Mario Sérgio, Paulo Caju está pedindo completamente livre, eles não viram o Caju, Renato para Tarcísio, Tarcísio pela ponta direita, para Renato, para Roberto, para Roberto domina, atacando o Grêmio, bola para Mario Sérgio, Mario Sérgio olhou, todo mundo marcado, ainda com Mario Sérgio, Mario Sérgio olhou, deu de calcanhar para Renato, Renato para pela ponta direita, para Mario Sérgio, batou no peito, vai entregar agora para Paulo Roberto, domina Paulo Roberto, de perna esquerda, levantou, agarra o goleiro do Stein. O Sérgio é o centro da roda, e por essa razão, o Caju está mais marginalizado, o centro do Grêmio é Mario Sérgio. De Vermaier, Vermaier procurou passar pelo campo de ataque, o corte é do Deleon, o Deleon entregando para Mario Sérgio, Mario Sérgio para o Osvaldo, nada cruzou, passou-se a defesa, entrou Renato, corta Schroeder, volta a bola para Mario Sérgio, Mario Sérgio recolheu fora da grande área, tentou, passou uma bola para Paulo César Magalhães, entrou no impedimento, marcou a bandeira, minutos no Brasil, meio-dia, 14 minutos em Tóquio. Uma bola movimentada para Mario Sérgio, Mario Sérgio carregando pelo meio, numa jogada pessoal de Mario Sérgio, o Grêmio ataca, ele passa em profundidade para o Osvaldo, empurrou o adversário, empurrou com a mão, bandeirinha marcou, o juiz atendeu, foi muito bem marcada esta falta contra o time do Grêmio, agora com o jogador Hugo Deleon, Hugo Deleon entregando para Mario Sérgio, Mario Sérgio dominando pelo grande círculo do gramado, entregando Mario Sérgio, atravessa a divisória do gramado, ainda bola com Mario Sérgio, Mario Sérgio procurando passar pelo meio, tocou na América e o campeão da Europa. Bom, os dois times estão se respeitando muito, haja vista aqui dos 22 jogadores, 20, porque eu vou descontar os goleiros. Bola com Deleon, Deleon entregando para Mario Sérgio, Mario Sérgio pela meia-esquerda, na tentativa do Grêmio em Porto Alegre, em cima da bola com Mario Sérgio, Mario Sérgio procura passar em profundidade para o Tarciso, recolheu uma bola dominou de perna esquerda, entregando agora para Paulo César Magalhães, a bola ficou agora para Deleon, congestionado o setor, bola para Mario Sérgio, Mario Sérgio procurou um espaço, olhou, todo mundo marcando, ainda bola com Mario Sérgio, grande habilidade, entra o Aiba com o jogo do ano, Grêmio e Hamburgo em Tóquio. O Banco Habita Sul agora com mais agências, está cada vez mais. Bola para o Grêmio e China, China entregando para Mario Sérgio, Mario Sérgio subindo para o campo de ataque, vai levando uma bola a Mario Sérgio, Mario Sérgio carregando, ainda bola com Mario Sérgio, Mario Sérgio olhou, todo mundo marcado, Mario Sérgio está trazendo uma bola. O Grêmio no toque de bola, bola com Deleon, Deleon entregando para Mario Sérgio, todo o time do Hamburgo se defende, bola para Deleon, Deleon. É verdade, é a especialidade dele, não é o Lauro? É verdade, no lance. Roberto recebeu uma bola de China, entregando agora para Mario Sérgio, Mario Sérgio está pelo lado direito, articulando a jogada, combatido por dois alemães, parou, topou, para fora, pela linha de lado, bateu no alemão, remessa para o Grêmio. Aqui o futebol da Deleon subiu, atenção, Mario Sérgio na ponta direita, levantou no meio para Deleon, dá um munhecaço, está aí, manda para o segundo escanteio. Goleiraço do Hamburgo. Prepara-se Mario Sérgio para fazer a cobrança, você está vendo aí o replay, câmbio de ataque, esse é o estilo do futebol na Europa, goleiro domina a pequena área, voltou agora para Paulo Roberto, Paulo Roberto para Mario Sérgio, Mario Sérgio tentou para Tarcísio, Tarcísio para o Oswaldo, para a primeira vez na decisão do Mundial de Clubs, e o estádio fica assim, a bola com Mario Sérgio, salva a China, na cobertura para a subida do Deleon, voltou a bola para a China, para Mario Sérgio, para Renato, está impedido, estava atrás dos zagueiros, e marcou impedimento, apertado agora pelo Hamburgo, subindo para o ataque com Jerônimos, recupera Mario Sérgio, Mario Sérgio de primeira para Renato, Renato não está percebendo, que quando a bola vai ser lançada, os zagueiros caminham, é só ter mais um pouquinho de cuidado, e daqui a pouco ele vai escapar livre, em Lauro. Cobrança do escanteio, cobrou bem fechado, a bola passou, afasta a saga, levanta o Hartwig, volta a bola para Mario Sérgio de primeira, alto sobre o Travessão, ele enganchou a perna esquerda, e a bola acabou sendo perigosa, em Joabel Ferreira. Como disse o Joabel, cada um na sua, o China tirou a bola, com objetividade da área do Grêmio, e aí a bola parada pelo Paulo César, É cedo ainda, 40 minutos, vamos ter pelo menos, mais 5 agora, mais 45, mais 50 minutos, de palcanhar, Renato para Mario Sérgio, Mario Sérgio entrou pela ponta direita, pedalou, atenção, tentou para o Oswaldo, dividiu pela linha de fundo, topou, Jerônimo nos bateu por último, Oswaldo é tiro de meta, para o Hamburgo, Lauro Quadros. O Grêmio só não pode, essa é a minha única preocupação, dar uma de seleção brasileira, o ano passado em Barcelona. Tira 1 a 0, se der para tocar 2 ou 3 ou 4, tudo bem, mas vamos garantir esse 1 a 0. Falou e disse, Lauro Quadros alertando realmente para um grande perigo, tem que agora, amorcegar o jogo, 1 a 0, dá o título mundial para o Grêmio. Prepara-se para cobrar para o time brasileiro, Mario Sérgio, o Grêmio campeão na América, está ganhando por 1 a 0, Mario Sérgio para Tarcísio, Tarcísio entrou pela ponta direita, parou, adiantou demais, pela bola na ponta direita para o Oswaldo, Oswaldo atrasou, o cara para a China, China para Mario Sérgio, Mario Sérgio recolheu, ainda bola com Mario Sérgio, Mario Sérgio para Tarcísio, arrancou de trás, chegou Paulo César Magalhães, tentou uma bomba pela linha de fundo, que jogadona, jogadona, Belmonte no quarto da luz, Tarcísio, Paulo César, o Grêmio está precisando de um segundo gol para consolidar esta vitória aqui, Belmonte. E assim o Grêmio matou a tática. Magalhães para seu companheiro, Walhansen, cortou China, China para Tarcísio, para Mario Sérgio, para Caju, entrou antes do lançamento, estava em peito, a ponta esquerda para Rucke, recupera Paulo Roberto, Paulo Roberto atira, bate meu alemão, ficou a bola para Mario Sérgio, capricha Mario Sérgio, olha o domínio de bola, Osvaldo entrou, não, o Renato estava impedido, mas impedimento passivo, o Osvaldo entrou depois do lançamento, aquele um goleiro, como é que ele vai mudar, para quê? O Paulo César recebeu do Renato, o Renato entregou para Mario Sérgio, Mario Sérgio para Delion, olha a brincadeira da cena, mata no peito do Osvaldo, passa a bola para a China, China para Caju, Caju para Mario Sérgio, passou por dois, lá vai ele, trancado, derrubado pelo Iacobes, o Grêmio está dando show de bola no Japão, os senhores que veem este jogo aí do Brasil, devem estar encantados com o toque de bola do time do Grêmio, mas está faltando o segundo gol, para o meu gosto, está faltando apenas o segundo gol, para o Grêmio chegar ao título de campeão do mundo, Lauro. Seria o gol da tranquilidade, por colocar o Caio, com mais velocidade no ataque, no contra-ataque, olha lá, olha lá, Paulo Caju para Mario Sérgio, entrou pela grande área, preparou, tocou no meio, afasta a defesa do Hamburgo, está faltando o segundo gol, vamos ver se ele vem agora, lá vai o Osvaldo, atravessou a divisão do gramado, para Mario Sérgio, Mario Sérgio tem cabeça, tem técnica, tem caula, lá vai ele, tocou para o Osvaldo, entrou antes, entrou um pouquinho antes do lançamento, Osvaldo, é uma questão apenas de cálculo, os alemães são precisos na criação do impedimento, Lauro. Eles vão, importante no gol do Renato, a bola ficou agora pelo meio, para o Mario Sérgio, o maestro do time do Grêmio aqui em toque, a bola para Paulo Roberto, Paulo Roberto olhou, todo mundo marcado, e da bola de Paulo Roberto, Paulo Roberto para Mario Sérgio, Mario Sérgio para Renato, o Renato entrou pela grande área, salva a situação, e aeronimus, mas o que está jogando bola, o Mario Sérgio, poderia sair o Osvaldo, para reforçar, com o Chile e Bonamigo, dois homens de marcação, na intermediária do Grêmio. Olha lá, Mario Sérgio para Tarcísio, o Tarcísio entrou, dominou na cabeça, vai tentar o cruzamento, no fundo de campo, cruzou, fechado demais. Hamburgo, apareceu na jogada, Paulo Roberto, Paulo Roberto afastou, entrou agora para Mario Sérgio, para Tarcísio, banheiros que cuidem mais do setor intermediário, bola de Mazaropi, Mazaropi para Caio, Caio para Mario Sérgio, Mario Sérgio de perna esquerda, para Caio, grande bola, Tarcísio está livre, bola de Caio, Caio tocou, tocou mal. Pela ponta direita, procurou passar a bola para o seu companheiro, de equipe camisa número 9, jogador Hansen, volta para Mario Sérgio, olha a calma dele, entregando agora para Renato, cinto e meio para terminar, prepara-se para movimentar agora, a cobrança da falta, para a equipe do Grêmio, jogador Mario Sérgio, Mario Sérgio tocou, deixou para China, gira para Mario Sérgio, para Caio, encoberto pelo pique da bola. Ações da prorrogação, Lauro. É, está me sentindo, está me palpitando, quero dizer, estou sentindo o cheiro de jogo heróico, aqui em Tóquio, jogador em condições... Pouco, subiu para a cabeça, na quarta de cabeça, Davion, Davion para a China, gira para Mario Sérgio, Mario Sérgio entrega a bola para Bonamigo, Bonamigo entregando para Caio, Caio de cabeça agora para Mario Sérgio, Mario Sérgio para o meio, com Bonamigo, Bonamigo, minutos, apita o árbitro, Renato dá para Mario Sérgio, vamos para os últimos 15 minutos, o Gis parou para marcar uma falta, falta praticada sobre Mario Sérgio, no jogo de abafa dos alemães, aqui o futebol da Guaíba, com o jogo do ano, o gremião a seus pés, tênis campeão, Strasburger, você sabe onde pisa, Deremo entregou a bola para Mario Sérgio, Mario Sérgio pela meia esquerda, procura passar para Caio, Paulo Roberto deva fazer a cobrança, expectativa no Japão, atenção, Mario Sérgio, cobrou, alto sobre o travesão, é tiro de meta para o Hamburgo, Grêmio 2, Hamburgo 1, Lauro Quadros, torcedores do Hamburgo, olha lá, Jerônimo, já tirou, bateu, no Baidec, para o Mario Sérgio, no contra-ataque do Grêmio, segura essa bola aí, entregou agora para Tarciso, Tarciso dominou, atrasou para Mario Sérgio, Renato pediu, Mario Sérgio mandou para Renato, atenção, saiu de posição legal, Bonamigo vinha de trás, os desmarcou impedimento, se vir para o Amiro Caio, rebatida de Renato, Renato para Tarciso, completamente livre, Mario Sérgio, bola para Mario Sérgio, Mario Sérgio dominou, pode devolver para Tarciso, entrou Caio, vai marcar, preparou, de esquerda tirou, para fora, a penalinha de fundo, o Grêmio perdeu o gol do Campeonato Mundial, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio Campeão do Mundo, terminou, Grêmio, Campeão Mundial de Futebol, João Carlos Belmonte, vai Belmonte, Jogadores do Grêmio, estão maravilhados, vibrando, chorando, com o título Mundial Interclubes, Arrado Gaíba, ao lado do microfone, ao lado dos jogadores, Joabel Pereira, vai Joabel!